Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, e participa, neste momento, da segunda reunião de trabalho do G20, um encontro que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. Entre os compromissos da viagem, o presidente Temer teve uma conversa reservada com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e atendendo a solicitação da União Europeia, o presidente Temer e o presidente argentino, Maurício Macri, se reuniram com representantes do bloco. Ao final da primeira reunião, os chefes de Estado e de governo posaram para a fotografia oficial do encontro. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer adiantou que os países do BRICS vão defender, na reunião de cúpula, ações de proteção ao meio ambiente e combate ao terrorismo. Como festejado foi, por mim, inclusive, por todos, o Acordo de Paris, quer dizer, a proteção do meio ambiente é algo que conduz os trabalhos do BRICS, e certamente estes cinco países que acabaram de fazer essa reunião, agora indo para a região do G20, vão sustentar as mesmas teses. Assim como sustentou-se a tese de combate, combate bastante significativo contra o terrorismo. O terrorismo é inadmitido e inadmissível. Por isso, tem um dos temas que foi tratado aqui para ser levado também conjuntamente para a reunião do G20. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Alemanha foi o encontro com os líderes do BRICS, grupo que reúne, além de Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. E ao desembarcarem em Hamburgo, o presidente Michel Temer disse que não há crise econômica no Brasil. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados? Não existe crise econômica? Não. Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto, para a TV NBR. E o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que também participa do encontro do G20, divulgou nas redes sociais um vídeo sobre a reunião que teve com os representantes do BRICS, quando o grupo decidiu defender uma maior abertura comercial, além de uma maior representação em órgãos como o FMI. A reunião concluiu, em primeiro lugar, que é interesse dos países emergentes uma maior abertura do comércio internacional, com tratados de livre comércio cada vez mais abrangentes, visando propiciar acesso aos mercados de grande porte pelos emergentes, de maneira que empresas brasileiras, por exemplo, tenham maior oportunidade de exportação, gerando emprego no país. A segunda questão diz respeito às instituições multilaterais, tipo o FMI, Banco Mundial e etc. É importante cada vez mais que os países emergentes tenham uma representação e voto nessas instituições que representam o tamanho das economias emergentes hoje no mundo, fazendo com que essas entidades tenham uma ação mais sincronizada também com os países emergentes, representados, portanto, de acordo com as suas economias. E, em terceiro lugar, o interesse desses países na situação climática, isto é, um acordo de clima, mas que leve em conta, de fato, as realidades internacionais. Portanto, foi uma reunião interessante, produtiva e, como sempre, o Brasil deixando muito clara a sua posição sobre esses itens, que é sempre uma posição de defesa dos interesses do país. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para meses de junho desde o início do plano real. E o primeiro resultado mensal negativo para todos os meses desde junho de 2006. Os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico tiveram queda, afetando as principais despesas da população, moradia, alimentação e transporte. As contas de energia elétrica tiveram queda de 6%. Os combustíveis tiveram redução de quase 3%, influenciando o resultado do grupo transportes, com destaque para as duas quedas seguidas no preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras no final de maio e em junho. Já os alimentos, de acordo com o IBGE, registraram queda de 0,5%, puxada pela alimentação em casa. Itens importantes como tomate, batata inglesa e frutas tiveram quedas significativas nos preços. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.